Lembrando, a gente vai mostrar três áudios, três trechos na verdade, né? A gente separou três trechos, são áudios um pouco maiores que foram trocados entre os procuradores quando esse caso estoura internamente. Então os procuradores criam um grupo, começam a discutir, um grupo menor, né? Começam a discutir esse caso e aí trocam áudios entre si para falar sobre o caso do Castor. Então a gente separou três trechos menores desses áudios. Os áudios na íntegra estão na reportagem que a gente vai publicar daqui a pouquinho no site do Intercept. Então a gente vai agora mostrar para vocês o primeiro áudio, que é um áudio, que é um primeiro trecho de áudio, que é um áudio que a gente separou, que começa a contar essa história do procurador Diogo Castor de Matos e da Corregedoria do Ministério Público Federal. Vamos lá, então. O que ele fez foi uma certa traição, falo para nós aqui. Ele traiu o grupo ao fazer uma coisa sem comunicar a todos. Bom, então ouvimos esse primeiro áudio, Amanda. O que tem nisso nesse áudio? O que mostra para a gente esse áudio? Esse áudio revela que os procuradores integrantes da Força de Tarefa ali entenderam essa situação do Castor como realmente uma traição, né? Eles sabiam, entendiam que era algo errado, que era algo ilegal e que o Castor aí agiu contra o trabalho que eles estavam fazendo ali, né? É uma situação que pode existir um conflito de interesse e eles estão ferindo ali a impessoalidade que é necessária para o funcionário público. E esse áudio, ele é um pouco, ele mostra um pouco também a indignação de alguns procuradores, né? E de novo mostra uma ação de outro procurador da Lava Jato, que era também uma ideia geral que tinha no grupo dessa coisa meio autocongratulatória, né? Que a gente vai mostrar também depois no monumento à Lava Jato que o Doutor Daniel queria fazer e que o Sérgio Moro falou, pera lá, vamos dar uma segurada aí que acho que não é a hora da gente fazer isso. Deu uma de assessor 2, né? Deu uma de assessor 2, que é o nosso assessor que vem aparecendo aí, dando os alertas. O procurador expõe melhor o seu argumento, explicando por que ele considera o que o Diogo fez uma traição. Então eu vou pedir para que a gente toque o segundo pedaço dele, né? Que é esse procurador que está falando, para vocês entenderem, se chama Orlando Martelo, né? Então esse áudio, ele é tocado em um grupo que eles criaram, né, Amanda? Que é um grupo que tinha o Martelo, o Doutor Dallagnol, o Paulo Galvão e o Júlio Noronha, que são quatro procuradores... Faz parte da cúpula ali da Lava Jato em Curitiba. Isso, que queriam esse grupo para discutir justamente essa situação do Diogo Castor de Matos, né? Então a gente vai, como contexto, a gente vai tocar agora o segundo áudio e depois a gente volta para comentar ele, então. Agora, depende a repercussão que isso tiver. Se não tiver repercussão nenhuma no futuro, nada obsta que ele retorne. Bom, o que a gente tem aqui? Então a gente tem um primeiro momento de indignação, né? O Diogo não devia ter feito isso. E um segundo momento de reflexão. E no momento da reflexão, o que eles fazem? Eles falam, olha, o problema não é ele ter cometido uma irregularidade. O problema é se isso vier à tona. Exatamente, se virar um escândalo. Se virar um escândalo. Se não virar um escândalo, né, como o Martelo diz aqui, a depender da repercussão que isso tiver, se não tiver repercussão nenhuma, no futuro nada obsta, adoro essa palavra, né? Nada obsta que ele retorne. Ou seja, se isso não for exposto ao público, a gente dá uma passadinha de pano aqui, né? E depois ele pode voltar para a Lava Jato, o que mostra que é uma conduta também reiterada da investigação, né? Sim, é interessante que eles até preparam, a gente consegue ver se nas mensagens trocadas nesse grupo e em outros grupos, eles chegam a preparar uma nota se o caso viesse à tona. Então, assim, se a empresa descobrisse, eles tinham uma nota preparada ali, dizendo que eles não concordavam, enfim, com esse gesto e tal. Então, eles estavam esperando que talvez fosse vir à tona. Mas eles agiram pelo contrário. Eles pediram, a gente mostra na matéria que vai ser daqui a pouquinho, né, mensagens, em que eles se aconselham, falam para não comentar o caso com ninguém, para manter isso em sigilo, para proteger tanto o Diogo Castor de Matos quanto a operação, porque eles entendiam que isso era algo que poderia prejudicar a imagem da operação em si. Ou seja, eles sabiam que isso era um problema, tanto disciplinar quanto público, né? O terceiro áudio, que é um áudio do Paulo Galvão. O Paulo Galvão quem é? Também é procurador da Lava Jato em Curitiba. Que é a, digamos, a cúpula dos procuradores, né? Exatamente. Que é os caras que decidem mais os rumos da operação junto ali com o Deltan quando tem algum problema grande, que é o caso desse problema do Castor de Matos. Então, a gente vai ouvir o terceiro áudio, que é um áudio que dá mais contexto ainda para a história e daqui a pouquinho a gente volta para comentar. Não existe essa história de vai chegar nele, não vai chegar nele, a história do outdoor. Vai chegar nele porque ele confessou, relatou o fato para o corredor, já chegou nele. Então, não existe essa história de vai chegar, não vai chegar. Ele mesmo, espontaneamente, foi lá e falou, já relatou isso para o corredor. Então, não tem mais isso, tá bom? Bom, esse áudio, qual é a importância dele? Esse áudio é a prova final dita pelo Paulo Galvão, num chat entre os seus colegas, que não existe essa história de que se vai chegar no jogo ou não a história do outdoor. Ela vai chegar porque ele confessou. Então, aqui mostra que os procuradores sabiam que o Diogo Castor de Matos tinha confessado à corrigidoria do Ministério Público Federal, que tinha pago pelos outdoors. E aí, o que aconteceu? Isso, e nesse ponto é importante a gente frisar que eles sabiam, então, que ele realmente pagou por esse outdoor. E aí apareceu um outro ponto que é um pouco nebuloso nessa história ainda, que está sendo investigado nesse momento, que é quem realmente colocou o nome na compra do outdoor. Porque depois se descobriu que uma pessoa, uma terceira pessoa, pagou, assinou e disse que não tinha nada a ver com isso. Então, mais ou menos, o Diogo Castor de Matos confessou que foi ele que pagou por esse outdoor, só que não é o nome dele que está no recibo. Inclusive, está na nossa matéria esse recibo. É o nome de uma terceira pessoa, que isso é um caso que ainda não está muito, não está explicado, enfim. Então, eles sabiam, os procuradores da Lava Jato sabiam que ele confessou, sim. E ainda assim, pensavam em talvez acobertar essa situação caso a gente não ficasse sabendo, né? Caso a empresa não ficasse sabendo disso. E aí, recapitulando lá no começo, o que você falou, a corrigidoria alegou, para não investigar o Diogo Castor de Matos, primeiro, que ele tirou essa licença médica, né? Um dia antes de ser afastado, de pedir para ser afastado, na verdade, por um problema médico. E a corrigidoria alegou que ninguém da Lava Jato tinha confessado, tinha dito que tinha pago pelo outdoor. E aqui a gente tem a prova em áudio, um áudio limpo e cristalino, mostrando que, na verdade, os procuradores já sabiam que um colega deles tinha pago pelo outdoor, tinha confessado ao corrigidor. Então, a gente tem uma situação que a corrigidoria também sabia disso e ajudou a acobertar a situação junto com os procuradores. Isso. Além dos áudios, também a gente mostra na matéria um ofício que o próprio Deltan Dallagnol, que era o chefe do Diogo Castor na Lava Jato, mandou para o corrigidor, informando a situação. Então, relatando que o Diogo tinha confessado, enfim, a situação toda, falando sobre o atestado. O Deltan pegou esse ofício e colocou num grupo que era geral da Lava Jato lá em Curitiba, dos procuradores em geral. Então, é um outro indício de que, sim, todo mundo sabia, todo mundo discutiu sobre isso em determinado momento. Bom, Amanda, a gente...